Mais um dia te treinou Mais um dia te treinou Mais um dia te treinou E hoje eu confesso, tô inspirado Kimono na mochila, já tá tudo preparado Disposição total, já tomei meus suplementos Agora é hora de adquirir conhecimento Os campeonatos chegando, não posso fazer feio Jiu-jitsu é isso, tem que mostrar pra que veio Vou treinar as posições que o mestre ensinou Aquele homoplata de ontem foi show Mas vou lá, disposto pra mais um dia Kimono na mochila, rumo à academia Trabalhei o dia inteiro e hoje foi osso Mas só em pensar no treino já compensa o esforço Encontrar os amigos e na sequência treinar sério Sempre trocando experiências, na nossa equipe é assim Ninguém é mais que ninguém, o crescimento é coletivo Mais um dia te treinou Hoje o treino vai ser pesado, pra mim quanto mais melhor Uma tonelada de técnica em cada gota de suor Agilidade e potência no soco, no chute e na joelhada Aqui no treino até a alma fica calejada Sangue de guerreiro, espírito de lutador A mente absorve a técnica e o corpo suportador Não existe caô, muito menos mistério É só ter disciplina, interesse e treinar sério É só ter disciplina, interesse e treinar sério